Seja bem-vindo a esse vídeo, Rafael Cedive aqui, agora para a nossa aula 12, e o tema de hoje é perfeccionismo. E olha só, tem muita coisa para melhorar na minha vida, mas se tem um negócio que eu não tenho é perfeccionismo. Tanto que hoje eu poderia estar falando assim, ah, não vou gravar a aula, porque a minha voz não vai sair e tal. Nós fomos atacados aqui, tem um amigo que fala ali que é o inimigo, atacou, né? Então, garganta, febre e etc. Mas eu estou firme aqui para fazer para você, porque feito é melhor que perfeito. Esse é um dos códigos de hoje, dos insights, né? E o perfeccionismo é a falsificação da perfeição. O perfeccionismo paralisa, atrapalha, trava a vida. Eu já conheci pessoas assim, talvez você também conhece. Quem tem o perfil mais analista, pessoa mais metódica, que gosta das coisas mais organizadas, às vezes é mais perfeccionista. A pessoa tem dificuldade de colocar alguma coisa em prática, porque ela nunca se sente pronta para fazer aquilo. E o perfeccionismo é um impeditivo para a prosperidade. Então, olha que interessante, né? Toda semente começa pequena. A pessoa não entendeu isso, então ela fica criando esse perfeccionismo, porque assim, não, um dia eu vou ficar pronto para começar. E nunca fica, né? Tem até uma frase lá que o Marçal usou bastante, que é Eu sou um fazedor. Eu tenho esse perfil de fazedor também. Às vezes faço até demais. E precisaria pensar um pouco melhor. Mas é melhor fazer algo que não fazer nada. Abra mão de ser contador de história, perfeccionista. Você tem que ser a história. Quem nasce grande é monstro. Ser humano, semente, tudo nasce pequeno. Então, eu compreendo isso, né? Por exemplo, eu já falei em outras aulas aqui. Eu tenho 850 vídeos no meu canal. Se eu não tivesse feito o primeiro, e que se você olhar, você vai entrar no meu canal do YouTube, você vai ver lá os primeiros vídeos, lá de 2014. Dá até vergonha, é engraçado, né? Mas, enfim, se eu não tivesse feito aqueles lá atrás, aqueles primeiros, eu não teria os vídeos de hoje, certo? O bom é inimigo do ótimo. Se não pode ser ótimo, seja bom. Faça. Comece e ajuste no percurso. O importante é começar. Então, o medo de errar, né? Tem que colocar em movimento as coisas, começar a fazer. E vai corrigindo. Vai corrigindo com o tempo. Se esperar ficar pronto, não vai sair do lugar. Porque não vai estar pronto. As coisas não vão ficar totalmente prontas, né? O campo das ideias é lindo. A pessoa cria nas ideias aquela coisa maravilhosa. Nossa, o mundo ideal, né? Na hora que vai para a prática, é outra história. Então, tem que fazer. Tem que começar a colocar em prática para fazer, corrigir e adaptar. Então, ele até chamou isso de os três remédios do perfeccionismo. Fazer, faço, eu corrijo e eu adapto. Certo? E assim eu vou fazendo. Fazendo, corrigindo, adaptando, melhorando. Cuidado com os pensamentos que parecem ser os melhores do mundo. Ah, e ele falou bastante nessa questão do essencialismo, do minimalismo. Então, tomar cuidado, porque realmente esses pensamentos, às vezes eles são mascarados, né? Vestidos de, oh, que virtuoso esse negócio. Mas uma pessoa que é minimalista, talvez ela não vai querer prosperar muito. Embora, vai depender do conceito de minimalismo que a gente tem, né? A gente tem que pesquisar e aprofundar um pouco mais sobre isso. Porque, por exemplo, eu gosto até de um cara que gosta de falar desse minimalismo aí, que é o ser base, né? Mas hoje ele não tem uma vida minimalista, mas ele fala que já teve essa vida minimalista lá atrás. Exatamente para possibilitar que ele pudesse crescer e depois ter a vida que ele quisesse ter, né? Independente de qualquer coisa. Mas tomar cuidado, então, com esses pensamentos de minimalismo, essencialismo. Porque, às vezes, a pessoa usa isso para justificar ficar no mesmo lugar. Ah, não, eu preciso de uma mochila só e tal. É mais fácil falar isso. Não precisa sair do lugar, trabalhar, estudar e ajudar. Do que falar, não, não tem nada, não quer saber de minimalismo. Eu quero enriquecer, ganhar muito dinheiro, prosperar e tal. Porque aí isso vai envolver ações diferentes, vai envolver coisas muito acima, né? Da média, vai envolver realmente um comprometimento muito maior. É muito fácil pegar a cabeça do escasso e ensinar ele a ser minimalista, justificar a falta de progresso. É o que eu falei. Ele fala, não, eu não preciso de pouca coisa para viver. Muito mais fácil falar que eu preciso de pouca coisa para viver porque eu não preciso trabalhar, estudar e ajudar. Certo? Quem não faz, precisa ficar olhando as coisas dos outros. Isso aqui é muito interessante, né? Como eu trabalho na internet, então, muita gente, às vezes, fala mal do meu trabalho. Tem gente que está por conta de atacar os outros. Quem não faz nada, precisa ficar olhando as coisas dos outros. Certo? Eu estou me curando do perfeccionismo. Para você falar isso daí. O erro é um processo de aprendizagem. É um novo aprendizado. Então, não tem problema errar. Se você extrai do erro a lição, você usa o erro como princípio do acerto. Você usa o erro para fazer melhor, para acertar a partir daquele momento ali. Certo? Então, a pessoa que sabe muito, mas não faz nada. Eu já conheci gente assim que lê 100 livros por semana. Mas não consegue fazer nada. Porque nunca está pronto. Sempre está querendo estudar mais e mais e mais e mais. E não sai do lugar. Então, eu vou prosperar todo dia. E para isso, eu tenho que abrir mão do perfeccionismo. Porque eu tenho que executar as coisas. Para prosperar todo dia, eu tenho que fazer. Eu tenho que executar. Eu tenho que me manter em atividade. Se você gosta de agradar os outros. Se não gosta de admitir erro. Se você é perfeccionista. Você vai ter problema com isso daqui. Certo? Então, ele sugeriu a gente largar o mundo ideal. Eu compreendo que a gente pode ter ideais. Certo? O mundo ideal. Mas eu não posso ficar agarrado no mundo ideal. Para usar isso de justificativo para não sair do lugar. Certo? Ficar esperando ficar pronta. O dia que eu estiver sarado, ou o dia que eu estiver com um grande comunicador, eu vou fazer meus vídeos. Não adianta. A gente aprende a comunicar fazendo. A gente aprende a comunicar fazendo. Então, tem que começar. E aí, ele falou assim, de quando ele falava de prosperidade, ele era pobre. Então, ele se sentia uma fraude. Mas ele fazia isso. Então, não tem problema. Se eu nunca falasse disso, eu nunca ia conquistar essa vida. Então, olha que interessante, né? Todo começo é simples e o perfeccionista é invejoso. Então, comece agora com o que você tem. Todo começo é simples. Não precisa de muita pompa, de muita coisa. O mais importante é... Pense naquilo que você quer, tome uma decisão, coloque em atividade e bora pra cima. E aí, você vai ajustando ao longo do caminho. Então, olha só, gente. O perfeccionismo é uma deficiência, é um defeito que impede a pessoa de sair do lugar. Porque a perfeição não existe em seres humanos, né? A gente não vai ser perfeito. Então, é interessante pensar nisso pra gente desapegar disso e largar esse perfeccionismo pra um lado. Começar agora a colocar em atividade os nossos projetos pra prosperar, pra melhorar, pra evoluir, pra poder ajudar o máximo de pessoas possível. Então, você vai fazer uma lista de tudo que você não fez, porque ficam esperando o mundo ideal. Então, imagina o vídeo que você não gravou ainda. Enfim, tudo. Pensa as coisas que você não fez ainda, porque tá esperando alguma coisa acontecer pra fazer. E aí, ele falou pra você queimar essa lista. Pra você escrever no papel e você vai colocar fogo nisso. Então, é um exercício de hoje. E esses foram os insights sobre o perfeccionismo, dia 12 do Million Club. Meu nome é Rafael Sidi, você vai compartilhar essa aula pra ajudar os seus amigos. Tenho certeza que você conhece alguns perfeccionistas. Com muita fé, eu fico por aqui. Eu vejo você nos próximos vídeos. E aí, gente. Obrigado.